Olá! Sejam muito bem-vindos ao Receitas de Cada Dia! Hoje iremos fazer um bolo de arroz assado no forno. Você já conhece o nosso Instagram? Se não conhece, vai lá e siga a gente. Está tendo muita novidade por lá. Agora vamos para a receita. Você vai precisar de 2 xícaras de chá de arroz amanhecido. 1 ovo. 1 cebola média picada. Coentro picado a gosto. E para dar aquele gostinho especial, utilize molho de alho quero a gosto. 1 lata de seleta de legumes quero. E 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Misture tudo muito bem. E reserve. Agora unte uma forma pequena com margarina e farinha de trigo. Coloque o arroz na forma fazendo uma cavidade no meio, conforme mostra o vídeo. Agora vamos acrescentar cerca de 150 gramas de queijo mozzarela. Aça em forno pré-aquecido em 200 graus por 30 minutos. Agora é só desenformar, mas tome muito cuidado, porque a forma está muito quente ainda. Aqui eu enfeitei o nosso bolo com um pouco de cebolinha, para dar um charme. E está pronto mais uma receita, espero que vocês gostem. Música 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 Música